Fala aí galera, o canal do Personal Maurício começa mais um vídeo e galera, hoje eu vou estar falando a respeito de um pré-treino muito famoso aí da Black School, que é o Legacy. Será que é bom? Será que não é? Como utilizar? Quer saber a respeito disso? Segue o vídeo aí! Quer comprar os melhores manipulados do Brasil com 10% de desconto, além de todas as minhas fórmulas que você encontra lá também? É só entrar nesse primeiro link da descrição, no site da Farmaforma, utiliza o meu cupom PERSONALMAURICIO10 e ganha 10% de desconto em tudo que você compra lá, beleza? Então aproveita! Vamos lá então galera, hoje eu vou estar falando um pouquinho a respeito desse famoso pré-treino aqui, que é o Legacy da Black School, que é uma ótima empresa, que está há muito tempo no mercado, tem qualidade, você pode confiar nos produtos, tá? Eu vou mostrar um pouquinho geral aqui para vocês, tudo que tem, para que serve cada coisa, depois a gente já vai analisando o preço e tudo mais também, tá? Então vamos lá, esse é o pré-treino, tá? O Legacy aqui, e aqui é a composição dele, ó, então a cada 10 gramas que você utiliza, lembrando que ele tem 300, tá? Tem 300 gramas e a dosagem recomendada, é claro que você pode utilizar mais ou menos, tá? São de 10 gramas, então vai durar exatamente para 30 doses ou 30 porções, então vai durar até um pouquinho mais de um mês, Porque geralmente você não utiliza pré-treino todos os dias, vai utilizar mais no dia que treina, no máximo, né? Ou você pode ali, tipo, utilizar às vezes nos dias que você mais está cansado, tal, que é o que eu recomendo na verdade, tá? Então nessas 10 gramas que você utiliza, terão 1.200 miligramas de arginina, uma dosagem interessante, porque vai ter bastante coisa aqui, geralmente quando tem bastante a dosagem fica baixa de arginina, Mas 1.200 miligramas ficou legal, a arginina, ela age na vasodilatação, manda mais sangue aí na sua corrente sanguínea, então é bem interessante, Porque às vezes é só cafeína que tem, que vai acelerar seu metabolismo, mas aqui vai ajudar na vasodilatação também, o que ajuda você a fazer mais uma repetição, é bem legal de ter arginina em pré-treinos. Aí vai ter um diferencial aqui que é a beta-alanina, 2.000 miligramas ou 2 gramas, que age na carnosina, aumenta sua energia, aumenta sua força conforme o tempo que você está utilizando. Então é bem interessante essa dosagem aqui, 2 gramas de beta-alanina, tá? A eniacina, vitamina B6, que são vitaminas aí que ajudam você a absorver melhor também os nutrientes da sua alimentação, que também vai auxiliar tanto na recuperação quanto aqui no seu treino. Vai ter a taurina, 1.000 miligramas, não é uma dosagem tão alta, mas tem pré-treinos com uma dosagem mais baixa também, ajuda a regular a cafeína e também acelera seu metabolismo. L-carnitina, 250 miligramas, que não é uma dosagem muito alta também, L-carnitina ajuda também a acelerar, te dar mais disposição e até utilizar gordura como fonte de energia, mas não é uma dosagem muito alta aqui. 2.000 miligramas aqui de creatina ou 2 gramas, o mínimo que a Anvisa recomenda são as 3 gramas, só que assim, creatina, assim como a beta-alanina também, mas a creatina principalmente, ela faz efeito conforme o tempo. Então, depois de um tempo que você está utilizando, ela vai te dar resultado, tá? Então, você ter creatina num pré-treino não faz sentido pra mim, porque você não vai utilizar o pré-treino todo dia, a não ser que você utilize esse pré-treino todos os dias, de domingo a domingo, que eu não recomendo você fazer isso também, porque depois pode ficar viciante, tá? Então, galera, eu acho mais interessante você comprar a creatina separada, e aí a creatina você utiliza todos os dias, tá? Mas vai ter aqui também. Aí tem 200 miligramas de cafeína, que não é uma dosagem tão alta, mas não é uma dosagem tão baixa também, mas eu entendo pelo fato de ter várias coisas, geralmente a cafeína fica um pouco mais baixa também, pra você conseguir absorver tudo. Com enzima Q10, também vai ajudar aí no processo de quebra de gordura, utilizar como fonte de energia, tá? Não é uma dosagem muito alta também. E um diferencial que é L-citrulina, não é uma dosagem muito alta, mas é o que geralmente vem em pré-treinos. L-citrulina, ela age na sua concentração, o que ajuda muito a você treinar melhor, mais focado, não dispersar na hora do treino, ou qualquer coisa que você esteja fazendo. Então, resumindo, galera, é um pré-treino de uma ótima empresa, que é a Black School, e muito completo. É difícil você encontrar L-citrulina, L-carnitina, beta-alanina, arginina, tudo junto num pré-treino, então ficou muito bom. Claro que L-citrulina, até mesmo a arginina aqui, mas principalmente L-carnitina, coenzima Q10, aqui não tem uma dosagem tão alta, então não vai fazer tanta diferença. Mas tem uma dosagem boa de arginina, de beta-alanina, até mesmo da cafeína, então ficou bem interessante, e com preço razoável, R$ 119,90. Então, se a gente fazer uma conta aqui por dose, eu gosto de fazer essa conta, porque às vezes, por exemplo, você vai comprar um energético, que vai ter uma dosagem bem inferior a isso, e você vai gastar, dependendo do energético, R$ 10, R$ 12 uma lata. Então, vamos lá, R$ 300 dividido por R$ 119,90, dividido por 30 doses, vai dar R$ 3,99, R$ 4 por dose. Então, vale a pena sim, está um preço razoável pelo que ele oferece. Então, realmente vale a pena, vai ter esse sabor aqui de tropical mango, lembrando que pré-treino geralmente não é tão gostoso, ele é mais ácido, ele é normal mesmo. Mas vale a pena, tem um custo-benefício interessante, e ele é bem completo mesmo. Esse é o site oficial da Black School, isso pode dar uma variada, porque a Black School vende para representantes, então na loja de suplemento, em outros sites, você pode encontrar mais barato também, ou até mais caro. Esse é o site oficial da Black School, no dia que eu estou gravando esse vídeo, beleza? A melhor maneira de você utilizar, são as 10 gramas, que eu mostrei para vocês, para ter essa dosagem. Se você quiser um pouco menos, você pode tomar 5 gramas, a metade, tá bom? Dá até para você tomar um pouquinho mais também, se você quiser, mas essa dosagem aqui, a recomendada, são as 10 gramas. Você pode utilizar ali, 30, 40 minutinhos antes de treinar. Lembrando, se você treina muito à noite, e depois precisa acordar cedo e tudo mais, eu não recomendo. E mesmo se você não vai acordar cedo no outro dia, a cafeína, ela acaba atrapalhando o seu sono. Mesmo que se você fala assim, ah, eu tomo uma garrafa e café e durmo. Tudo bem, você pode dormir, mas o seu sono não vai ser bom, mesmo assim, porque a cafeína atrapalha. Então toma mais cedo. Vai treinar 7 horas, 19 horas, toma ali umas 5 horas da tarde, fica melhor, tá bom? E lembrando, galera, mais uma vez, se você quiser comprar os melhores manipulados do Brasil, minhas fórmulas, melhores do que suplementos, você encontra tudo lá na Farmaforma, tá? Vai ter até uma guia lá, que você entra direto lá em todos os suplementos que eu utilizo da Farmaforma, você encontra todas as minhas fórmulas, encontra vários suplementos lá, e utiliza meu cupom PERSONALMAURICIO10, que você ganha 10% de desconto em tudo que você compra lá, beleza? Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Valeu, até a próxima. Fui!